Fala aí rapaziada seja muito bem-vindo ao meu canal e eu vim aqui é fazer esse vídeo para mostrar para você como colocar iPhone em modo DFU modo recuperação aparelho que eu estou utilizando é o 6 Plus eu vou mostrar para vocês como colocar em modo DFU mas antes disso roda minha bonita beleza antes de mais nada eu preciso que você veja aí no seu iTunes se você tem a versão mais recente do iTunes que se você tiver uma versão que não seja não não esteja atualizada não vai funcionar vai dar erro então você vai vir aqui em ajuda para atualizações tiver alguma atualização aí você atualiza beleza se tiver versões inferiores ao disponível site da Apple para você tentar restaurar não vai funcionar na hora para fazer a sua restauração beleza mas esse vídeo eu só vou mostrar como colocar o aparelho em modo DFU mas eu vou ensinar como é que você vai fazer para instalar o software nele tá atualiza atualizado você vai pegar seu aparelho vai ligar no computador botãozinho aqui mais o botão home aqui a bolinha então você vai selecionar o botão home e o botão de bloquear o aparelho beleza tá ligado o aparelho para colocar em modo DFU você vai selecionar o botão home e o botão de bloquear o aparelho botãozinho aqui mais o botão home aqui a bolinha central tá você bloqueia e botão central você vai apertar e segurar segura segura e não solta vai apagar apagou desconectou do iTunes vai acender de novo vai aparecer a tela da maçã segura não solta pronto pronto é modo DFU pode soltar pode ver que a tela não apagou ela fica meio acesa interna ela não apagou não mostra não mostra o símbolo aqui do iTunes e o cabinho volta lá no site da Apple não mostra então mas o aparelho já tá em modo DFU beleza é a partir daqui você já vai poder atualizar ou restaurar o seu aparelho se você for instalar ou atualizar o aparelho quer seguir quer ter dicas vamos fazer clica aqui em cima no cartão e você vai ser direcionado para o vídeo que eu fiz para instalar o software beleza esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que tenha ajudado você a colocar o aparelho em modo DFU se você gostou deixe seu like se você não gostou também deixe seu like é comenta e compartilha eu vou ficando por aqui até a próxima fiquem aí com a minha vinheta tchau deixa aquele like e compartilha até a próxima tchau tchau